Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Virgem, eu vou fazer a vossa mensagem para o reposicionamento constelar, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, enquadrem a mensagem, a vossa energia, ao vosso eu, tudo aquilo que não ressoar, libertem ao universo. Esta mensagem é uma mensagem muito mais terapêutica, de forma a que vos obrigue ou vos direcione a parar para pensar nos vossas sombras e naquilo que vocês poderão fazer para melhorar em vocês e melhorar em contacto com as outras pessoas também. Meus queridos seres de luz, mostrem-me por favor a mensagem para Virgem, o reposicionamento constelar para Virgem, em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês, a nível das vossas, da vossa mente ou dos vossos pensamentos, as vossas emoções ou sentimentos, a vossa realização que tem a ver com objetivos, atos, conquistas, como vocês se veem? Como vocês se veem? Como vocês veem os outros? E como os outros vos vêem a vocês? Isto é o vosso lado sombra a ser trabalhado. Vamos ver qual é o conselho da espiritualidade, de forma a trazer luz aos vossos pontos mais fracos. Mostrem-me por favor o conselho da espiritualidade para Virgem, por favor. Conselho da espiritualidade para Virgem, no reposicionamento constelar, por favor. A vossa mente, emoções, realização, como vocês se veem, como vocês veem os outros e como os outros vos vêem a vocês. No final, eu vou utilizar o tarot para a vossa mensagem final. A nível da vossa mente. Oi, a ira. Há muita raiva dentro do vosso pensamento. Muita raiva, muita fúria. Lembre-se que o pensamento é a comunicação, porque aquilo que nós pensamos é aquilo que nós comunicamos. E principalmente como estamos na energia de ira, nós nem paramos para pensar. Falamos e depois é que pensamos. A nível das vossas emoções. O tímido. A nível da vossa realização. O impaciente. Esta energia é somente vossa. Aqui é vocês e os outros. Aqui são só vocês. Aqui a nível da vossa mente, como ainda agora vos disse, vocês têm a ira. E a ira às vezes faz-nos agir de uma forma impulsiva. Como eu disse, às vezes falamos sem pensar. E depois arrependemos daquilo que dizemos. A nível das vossas emoções, há aqui uma certa timidez. E esta timidez, como lá de sombra, faz com que às vezes vocês se tornem próprias vítimas da vossa timidez. Porque deixam de comunicar os vossos verdadeiros sentimentos. Deixam de contactar com as outras pessoas de uma forma genuína. De uma forma sem medo. Porque o tímido tem medo. O tímido, há um medo dentro do tímido. Por isso é que se torna tímido. O tímido não é só tímido por vergonha. A vergonha às vezes é um medo. De agir ou de interagir ou da crítica. Aqui até pode falar mesmo de pessoas que têm uma certa falta autoestima. E sentirem-se que são constantemente avaliados pelos outros. Isto faz com que se tornem tímidos. A nível da vossa realização pessoal, há uma certa impaciência. Há uma certa frustração. A nível da vossa realização pessoal. O conselho da espiritualidade. A claridade. A clareza na vossa mente. De forma a vocês libertarem esta ira. Nas vossas emoções. Vocês têm o trabalho de grupo. Para mim esta carta, o trabalho de grupo. É uma carta que invoca a ajuda de outras pessoas. E aqui pode-nos falar realmente. E eu digo isto. Em ajuda terapêutica. Em um psicólogo. Em reiki. Em meditação. Algo que realmente. Porque como eu digo aqui. Isto é a energia de tímido. Mostra-nos um medo. Um medo existente dentro de vocês. Uma insegurança dentro de vocês. E às vezes esta insegurança. Precisa de ser de ajuda. Para ser tratada. Para ser ultrapassada. A nível da vossa realização pessoal. Valor do serviço. Esta carta eu não a conheço. Eu vou ver. Esta carta é nova. É a primeira vez que está a sair. Nas mensagens. Eu vou ver o que é que ela vos quer comunicar. A nível da vossa realização pessoal. Valor do serviço. Há uma satisfação pessoal. Não sejam impacientes. Há movimento aqui. A nível da vossa realização pessoal. Há uma satisfação pessoal. E um gozo imenso. Quando podemos compartilhar as nossas... É tipo aquilo que nós temos de melhor. Nossa bagagem ao serviço dos outros semelhantes. O serviço é uma atitude que parte da consciência. Mas aqui este serviço. Eu não me sinto tanto como a nível de consciência. Mas a nível de trazer realmente aqui algum tipo de satisfação pessoal. Porque é na carta da vossa realização. Há aqui algum tipo de satisfação pessoal. Que virá até vocês. Ou que vocês chegarão a alcançar o tal objetivo. Mas que não é uma coisa que eu vos possa dizer assim. Virá rapidamente. Não. Daí a tal impaciência que vocês neste momento têm. Sobre algum tipo de autorrealização. Como vocês se veem. O ocupadíssimo. Que tem a ver se calhar com esta carta da autorrealização. O ocupar a mente. O ocupar o nosso tempo. O buscar mil e uma coisas. Para obter um objetivo. Ou para obter uma conquista. Ou um estado de espírito. Porque às vezes este ocupadíssimo. É em busca de um estado de espírito. É limpar a nossa mente. Às vezes para fugir de problemas. E ocupamos a nossa mente com outras coisas. Que nos dão uma satisfação momentânea. Porque também tem aqui esta situação da ira. E este ocupadíssimo realmente. Pode ter a ver com as duas áreas. Com a ira de forma a ocupar a vossa mente. De forma a não pensar o porquê de existir esta fúria. Na vossa mente. Na vossa comunicação. Mas também pode-me indicar aqui. O estar ocupadíssimo. Com a dedicação. Com o esforço. De busca de algum tipo de autorrealização pessoal. Como vocês veem os outros. Aquele que sempre duvida. Aquele que tem sempre dúvidas. É o agir com muitas dúvidas. E vai ter outra vez aqui com o tal tímido. O tímido tem muitas dúvidas. Que tem a ver com os medos. Com as incertezas. Com as inseguranças. E vocês têm medo. Isto é como vocês veem os outros. Vocês têm medo de interagir com os outros. Se calhar pela tal crítica. Às vezes vocês podem ter tido um trauma. Onde vocês foram. Tipo bullying. Ou tipo violências. Às vezes físicas. Ou psíquicas. Psíquicas. Verbais. Que nos roubam muita autoconfiança. Pode estar no vosso inconsciente ainda. E isso faz com que vocês tenham dúvidas. E se tornem tímidos. Na interação com os outros. Como os outros vos veem? O solitário. E vocês têm deste lado. Copas, copas, copas. Oito de copas. Quatro de copas. Nove de copas. O solitário. Alguém que está isolado. Alguém que não se abre completamente. Porque tem a energia do tímido. É alguém que não se abre completamente. Tem muita dificuldade em comunicar. E alguém que traz muitas dúvidas. Ou demonstra muitas dúvidas. Em si e na vida. O conselho da espiritualidade. Criar sincronosidade. A nível do como vocês observam-se a vocês mesmos. Como vocês observam os outros. A motivação. Esta motivação tem muito a ver com o sobre. Como é? Sobre por. Ou ultrapassar obstáculos. As dúvidas. É um obstáculo. E permitirem-se às vezes deixar-se seguir com a corrente. Fluir. Permitir conhecer e dar-se a conhecer de uma forma natural. Deixando fluir. Sem criar expectativas de vocês para com os outros. Nem dos outros para com vocês. E isso fará com que vocês consigam ou comecem a ultrapassar alguns obstáculos de onde existe a vossa dúvida. A nível de como os outros vos veem a vocês. O solitário. Vocês têm a lâmina da generosidade consciente. Aqui tem a ver com o dar e receber genuíno. E este dar e receber genuíno fará com que vocês, que as pessoas saiam desta imagem do solitário. Porque esta imagem do solitário, e eu vou-te buscar outra vez estas três lâminas que estão aqui. O tímido, a dúvida, ou sempre que tem dúvida, e o solitário. Às vezes são formas de autoproteger-se. É ter a noção que, se eu não permito entrar ninguém na minha vida, ou se eu não permito que as pessoas me conheçam na realidade, estas pessoas jamais me conseguirão magoar de uma forma intensa. É o que eu sinto aqui. É uma forma de colocar barreiras, muros bem altos entre vocês e os outros. Porque há aqui algo, aqui há quase como se fosse um, como eu vos disse, como se houvesse aqui um bullying, ou uma violência dramática, traumática, que fez com que haja um medo de contacto com os outros. O medo de contacto com os outros. Porque esta carta é o contacto com os outros. E a seguir vem o trabalho de grupo. Eu vou-vos ver o que é que... O tímido eu já vos falei, a tal criação da sincronicidade. Há que criar sincronicidade na vossa vida, ou estar atento à sincronicidade da vossa vida. Quando estás no caminho correto, e isto tem a ver com a vossa realização pessoal, quando estás no caminho correto, o universo trabalha a teu favor. Quando dás tempo ao tempo, a autorrealização ou esta realização de algum objetivo, ela chega no tempo. A espiritualidade e o universo trabalham com vocês. Mas vocês também devem dar tempo e pausa a vocês e ao vosso corpo e à vossa mente. Porque eu digo sempre, o excesso é prejudicial. Mas aqui o que eu quero me focar... Eu não sei porquê, Virgem, mas eu tenho que me focar mais... Que é o que me invoca mais na vossa energia. Me focar no vosso lado tímido. Na vossa... O estar sempre em dúvida. A tal raiva que às vezes pode ainda estar no vosso inconsciente. É como se houvesse aqui algo muito traumático. E eu não sei porquê, mas bem muito o bullying, o trauma, a crítica, a desvalorização por parte de alguém na vossa vida, mas de uma forma traumática, a qual neste momento vocês têm medo. Esta timidez, eu não me sinto de timidez de vergonha, eu sinto de timidez de medo. Da crítica, da não aceitação dos outros, do julgamento dos outros. É o que eu sinto muito nesta energia. Deixem-me ver com o tarot, está bom? Eu vou ver com o tarot, porque a vossa energia ali é a área que está mais... É a área mais importante, gente. Porque nós não conseguimos viver toda uma vida isolados. Nós precisamos do contato com os outros. Mas um contacto saudável. Mostrem-me, por favor, virgem. Eu até vou tirar três lâminas só para o vosso lado emocional. Porque eu sinto uma energia muito pesada no vosso lado emocional. E vocês já sabem. Eu sigo muito a minha intuição. Para a emoção que este tímido, o solitário e o que está sempre em dúvida. O porquê? Qual é a evolução necessária para a virgem? Olhem, quatro de espadas. Alguém que ainda está em cura ou em processo de cura ou necessita curar. Quatro de espadas é um momento de cura, de doença. É um momento de parar para pensar, meditar para curar. O sol para curar. Gente, vocês têm que curar algo dentro do vosso coração. Mais uma, por favor. E vocês têm aqui o dez de ouros. Vocês têm que conquistar novamente a vossa prosperidade emocional. Prosperidade emocional. Porque eu pedi clarificação para as vossas emoções. Vocês estão ainda num processo de cura. Ou têm que começar um processo de cura. Estão a ver aqui o quatro de espadas. E o sol logo a seguir. E depois do sol vem a prosperidade emocional. Que é o dez de ouros. É a sequência. É como se tivesse aqui a tal timidez. O tal medo. O tal... A necessidade. A necessidade de curar. De libertar. Algo que vos coloca nesta estagnação. Nesta dor. Neste estado de doença. E daí a tal clareza. E vocês têm aqui a tal claridade. A nível da mente. Que isto pode ser a raiva que existente no vosso inconsciente. Que vos afeta também aqui. E é quase como se houvesse aqui. Sabem quando a gente não está bem a nível emocional e mental. Tudo em nós se transforma. Em algo difícil de transmutar. Porque se vocês não libertam a raiva. Que pode ter a ver com a consequência desta timidez. Vocês nunca sairão desta situação de quatro de espadas. Vocês irão manter neste quatro de espadas. Estagnados. Em busca de uma cura. A qual não conseguirão encontrar. E daí a tal claridade. Na vossa mente. Há que aceitar. Às vezes é necessário aceitar. Que as coisas acontecem na nossa vida. Às vezes há necessidade de aceitar. Que há pessoas que nos magoam. Às vezes há necessidade de aceitar. Que perdemos por erro nosso. Ou perdemos pelo erro dos outros. Há que aceitar gente. A aceitação. É necessária para vocês curar. Daí o tal sol. Ver as coisas de uma forma clara. Através da aceitação. Do resignar-se. Que nem tudo na vida é bom. Que nem todas as pessoas na nossa vida são boas. Que nem todos os projetos que a gente tem. Ou objetivos ou sonhos. Se realizam. Ou são os melhores para nós. E quando vocês encontrarem esta. Certeza. Esta aceitação. Sobre o que não foi bom. Vivenciado. Vocês vão alcançar. A vossa estabilidade. A vossa prosperidade emocional. O vosso bem-estar emocional. A cura do vosso coração. Das vossas emoções. Esta é uma mensagem extra. Porque eu achava que. E eu sentia que tinha que tirar aqui. Uma mensagem extra para vocês. Nas vossas emoções. Agora sim. Vamos tirar a clarificação. Para vocês. E depois para os outros. Aquela mensagem. Considerem. Como uma mensagem especial. Para o tal tímido. Aquilo que tem sempre dúvidas. E para o solitário. Cabaleiro de bastos. O render-se às evidências. As emoções. Vocês têm o carro. A realização. Vocês têm o louco. Como vocês interagem com os outros. E com vocês mesmos. Nós interagimos também connosco. O rei de ouros. O as de bastos. E o dez de copas. Lindo, gente. Lindo. Só depende de vocês. E da vossa coragem. Da vossa força. Da vossa garra. E da vossa determinação. Só depende. Realmente. Desta cura. Desta cura. De algum tipo de trauma. De algum tipo de trauma. Que a nível de mente. Vocês. É como se. Vivem e revivem. Mas a nível. Depois de tomar. A atitude. A ação. O contato com os outros. Bloqueia-os imensamente. Imensamente. O render-se à evidência. O render-se à evidência. De forma a que vocês tomem as rédeas da vossa vida. Mudem. Transformem. Tragam mudanças. O novo rumo. Mas estes dois cabalos. Se vocês repararem. Eles estão virados. Estão opostos. Vocês é que têm que ter a liderança. A rédea. A rédea do direcionamento. Das vossas emoções. Da vossa vida. Vocês têm que ter a energia do imperador. Serem líderes. E terem a coragem. E a liderança. De poder direcionar estes dois cabalos. Na mesma direção. No mesmo rumo. No mesmo objetivo. É como se estivessem um pouco ainda dispersos. Aníba. Em qual rumo tomar. Em qual caminho tomar. Daí. A carta do apoio. Que eu ainda agora vos disse. A necessidade às vezes de precisar de uma ajuda. Seja de meditação. Seja de reiki. Seja de um psicólogo. Para que vos ajude. A libertar esta ira da vossa mente. E a curar as vossas emoções. A nível da vossa realização pessoal. Há aqui uma transformação. Mudanças. Triunfo. Sucesso. Mas que vai depender. Daqui da vossa liderança. Das vossas rédeas. É ter as rédeas da vossa vida. O direcionamento na vossa vida. Nós que o criamos com a espiritualidade. Nada acontece. Só pela espiritualidade. A espiritualidade emana. As energias e as oportunidades. Mas depende de nós. Saber alcançá-las e agarrá-las. Vocês e os outros. A tal sincronicidade. Que vocês devem criar. Na vossa vida. Para que vocês tragam a tal. Estabilidade. Não só pessoal. Mas estabilidade monetária. Equilíbrio. Firmeza. Estima. Autoestima. Autoestima. Mas vocês têm que cocriar. A vossa realidade. Para que a espiritualidade. Como dizia a carta. Trabalhe ao vosso favor. E o que é o trabalhar ao vosso favor? Curar. Curar. Para que vocês alcancem o tal dez de ouros. O rei de ouros. A estabilidade. O equilíbrio. A matéria. Mas acima de tudo. O vosso equilíbrio. A vossa autoestima. Vocês como veem os outros. Vencendo obstáculos. Vencendo dúvidas. fará com que haja aqui novas oportunidades. Nova motivação na vossa vida. Um novo entusiasmo. Porque esta carta da motivação. Ela fala-nos em deixar-nos ir com a corrente. Mas nunca soltar o remo. Por que não soltar o remo? Porque o remo é que direciona o barco. É permitir seguir. Mas nós temos sempre que direcionar para onde vai melhor. Para de forma a desviar-nos dos obstáculos. Ou a sobrepor. Ultrapassar obstáculos. O remo tem que estar nas nossas mãos. Tal como as rédeas do cabalo. Tem que estar nas vossas mãos. E isso fará com que depois o vosso relacionamento entre vocês e os outros e os outros em vocês se transformem em felicidade. Estão a ver de onde nasce o as de bastos. É onde está aqui a fogueira. A paixão. O amor. A emoção. O entusiasmo. A sendelha da alegria. Da felicidade. Do equilíbrio. Nos vossos relacionamentos. E na vossa vida. Mas há aqui algo que vocês têm que curar. De uma forma muito clara. E daí eu tenho tirado esta energia extra para vocês. Porque achava que realmente cabia aqui uma necessidade de clarificar estas três lâminas. Porque eu sentia muito na vossa energia. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, à vossa energia. Caso sintam que a mensagem não sou, como eu vos digo sempre, solten-a ao universo. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada. 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 Obrigada.